Fala, tudo bem com vocês? E hoje vamos ver com vocês, este mistério. Sim, como se fala, esta série é de mistério, e tudo assim, meus escritores. Porquê? Pois é o último teste de sério. Eu estou muito ansioso. Então, agora vamos lá para o vídeo de cá. Agora estou aqui com a pista. Eu tenho que fazer uma semana de papo, pessoal. Porque eu tenho que parar de fazer muitos projetos. Vamos fazer e pronto. Espera aí, pessoal. Olha. Um e dois. Dois passos. Um. Um. Dois. O próximo passo está... Esse passo está... O lado. Está um. Eu não consigo ver nada de pistas, pessoal. Eu acho que tem mais nada. Eu não vou dar para casa, mas eu não consigo ver nada. Pessoal, eu não consigo ver nada de pistas, pessoal. Eu não consigo ver nada de pistas. Pessoal, eu sei que estou gravando aquele vídeo. Isto é pistas, olha. Pessoal. Tá, desculpa, desculpa. O que? E olha, o jogo de recola. Ai, nossa. Ai, meu Deus. Esse dia aqui é cola, olha isso. Tá, tá, tá. Não vai ficar em casa. Tá, tá, tá. Tô, meu, tô ansioso. É a próxima pista. Então, bora lá. Tô, meu, tô ansioso. Tô, meu, gotta arrochw special. Falei. Tô. Tô, meu jogado. Tchau, tchau.